olá meus amigos e minhas amigas vamos aqui minha gente hoje fazer a instalação de uma uma torneira ok com um registro pra que pra se algum dia der um problema na sua torneira não se é preciso você subir lá na caixa da aqui olha só nós temos um resisto de gaveta gente não importa a marca se for uma marca boa gente tudo bem ok aqui nós vamos prezar de dois adaptador com rosca um pra um lado um pra o outro gente e vamos prezar também de ver da rosca gente costuma aqui ó fazer isso aqui ó pegar uma lixa e dá uma lixadinha aqui ó eu né pra que pra tirar aquelas rebarbinha gente passa aqui umas dez voltas eu venho e faço aqui ó pra que pra ficar bem fixado na rosca eu venho aqui ó e você vai olhar aqui ó quando o adaptador encostar lá no final do resisto tá bom porque senão você vai estourar tá bom você tem que saber ó que você com resisto ó ó com um um com o grifo você segura aqui ó e vai aqui ó ó vai devagarinho aqui ó ó ó ó você vai sentir quando não vai mais resíduo de gaveta gente não tem lado qualquer lado pode ser tá bom e encostei o caninho aqui ó com a canetinha que eu vou fazer um circo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aqui olha só a gente vem aqui ó encaixa aqui o cano aqui né nesse lado e aqui sem cola ainda olha só olha só então aqui eu achei ficou certinho no nível ok aqui já tá encaixado certinho aqui e lá em cima está apromadinho retinho então o que que eu vou fazer aqui agora vou fazer isso aqui esse nível vou por aqui ó ó e eu vou fazer um risquinho aqui na curvinha e aqui ó aqui do mesmo jeitinho ó fazer um risquinho aqui ó aqui fora aqui agora ó vou arrancar aqui fora e eu vou colar isso aqui ó tá tudo deixadinho já certo tudo deixadinho já deixei colei e aí 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 Vou pôr aqui um papel aqui embaixo, para a cola não pegar no chão ou na terra. Coloquei aqui, rodo aqui para fora. Faço isso aqui, gente. Ó, venho aqui no nível, certo? Ó, maravilha. Ó, ficou no nível certinho. Então, é isso aqui, gente. Agora aqui, gente, é só testar, ok? E chumbar. Olha só, o seu reboco tem que ficar nessa parte aqui assim, ó. O, o reboco, ó, o azulejo, ele tem que ficar aqui, ó. Nessa, nessa distância aqui, ó. Num dedo e no outro. Nem pode passar para cá, dessa aqui, aqui tem uma setinha. Olha aí, ó. Não pode passar dessa, dessa setinha o revestimento. Tem que ficar, certo? O sete aqui fica aqui no meio, ó. O legal fica aqui no meio. Só. Terminadinho aqui, bonitinho. Maravilha, show de bola. Olha como é que foi isso aí. Pois é, tá, meus amigos? Fiquemos por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.